Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Prefeita Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas, que veio prestigiar este evento aqui de Itapes, que trata da duplicação da BR-116. Prefeita, qual é a sua avaliação deste encontro e a importância deste tipo de encontro para a duplicação da BR-116? Boa tarde. Boa tarde. Olha, esse tipo de encontro é fundamental para a gente manter a mobilização da sociedade gaúcha e sul-riograndense, dos nossos políticos, das nossas lideranças empresariais, nessa pauta que é tão importante. Com isso, a nossa ideia é sensibilizar os deputados, sobretudo os deputados federais, os senadores, a nossa bancada gaúcha, que é quem consegue levar essa pauta adiante no governo federal, junto aos ministérios e até ao presidente da república, para que essa obra tão fundamental para a nossa economia, uma obra tão importante para a preservação de vidas, que se perdem cotidianamente na BR-116, para que ela possa realmente ter sucesso e avançar. A nossa ideia é poder sensibilizar a bancada, fazer uma visita, liderados pelo governador do estado, que vai assumir essa pauta, como já anunciou, para que a gente possa realmente fazer avançar uma obra que tinha que ter sido concluída lá em 2015. Estamos em 2019. A perspectiva não é de concluir esse ano, talvez em 2020, se tudo der certo. Então, precisamos manter essa mobilização tão importante, seguir em frente, acreditando que é possível, mas que para isso precisamos estar cada vez mais unidos. Mudando um pouquinho o assunto, prefeita, a nossa metade sul do estado, ao longo dos anos, é tão castigada aí, inclusive pela falta de recursos e tal. O nosso novo governador é da nossa metade sul, que a senhora bem conhece ele. O que é possível a gente ter uma certa esperança de que agora, com um novo governador, pertencendo à metade sul, possa olhar com bons olhos para essa região tão castigada do nosso estado? Não tenho dúvida de que é importante para a região ter uma liderança como a do governador Eduardo Leite, sendo daqui, conhecendo os nossos problemas, os nossos desafios. Tenho certeza de que ele vai ter um olhar muito sensível, muito atento para a nossa região, como para todas as regiões que têm um desenvolvimento diferenciado no estado. O importante, acho que o mais importante para o estado é ter um desenvolvimento harmônico, ou seja, fazer avançar o desenvolvimento nas regiões menos favorecidas. Mas claro que a grande pauta do estado, para que até essa visão, essa sensibilidade do governador, possa se traduzir efetivamente em investimentos, é conseguir superar a crise fiscal que nos abala. E para isso, a gente precisa também estar muito atentos à pauta que está sendo proposta, apoiando o governo, o governador, para que realmente a gente possa ter novas condições de ver o estado crescer. Tenho certeza de que nesse momento nós teremos um governador muito comprometido com essas regiões e focado nesse desenvolvimento harmônico, que é o desenvolvimento mais justo para toda a sociedade gaúcha. Muito obrigado, prefeito, e obrigado pela presença em TAPES, prestigiando esse evento. É um prazer estar aqui no município de TAPES, faz parte da nossa Costa Doce, tem muitas similaridades conosco, um grande prazer sempre estar aqui. Obrigada. Obrigada.